O objetivo principal é eliminar a força, atacar, perigo entrando na área, fiquem de olho no céu, perigo ativo. A força, a força. A força, a força. O que é? Cara, o que é? Nossa, cara, como os caras voando? Arrgumento indo para a sua direção Como os caras não botam um server desse sentimento? Sim, tá morrendo O cara está chegando, marcando nova zona segura Inimigo entrando na A.O. Tem 20 caras na fronteira O cara está chegando A situação de coca foi ajustada Os preços voltaram ao normal Pante sem combustível Tudo pronto para chuva de bala Aqui é Fenix 3, ataque a caminho O cara está chegando O inimigo foi acertado O cara está vindo Pante inimigo ativo Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado A resurgência não está mais disponível Não é hora de dar mole O cara está chegando Marcando nova zona segura Vai viver, pode ir Valtam dez Não parem de lutar Se está chegando O cara está chegando O cara está chegando Marcando nova zona segura Soldado inimigo por perto Não pensa Só continua O cara está chegando Ah! Prova a zona segura destacada Ainda tem fim Outro aberto O gás está checando Eu fiz merda O gás está checando Só tinha 5 de perto A vitória estava perto Caralho Caralho Ah não Será que eu esqueci o quê? Nossa Senhora Solicitando ataque aéreo nas minhas coordenadas Oh O que é esse ponto? Nossa senhora O que é esse ponto? Ui Whee! Trista em queiro tu na área, fíckin choyn'n vosso! Trista em queiro tu na área, fíckin choro em queiro seu! Trista em queiro tu no ar! Armamento indo para a sua direção O avião está se aproximando Relocando a zona segura 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 Ressurgência acabando. Todo cuidado é bom. A desligação está acabando. A desligação está acabando. Inimigo entrando na A.O. A Ressurgência não está mais disponível. É hora de cumprir. Sem gás chegando. Zona segura realocada. É hora de cumprir. A desligação está acabando. A desligação está acabando. Ainda tem cinco. Olho aberto. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Olho aberto. O gás está vindo. O gás está vindo. O gás está vindo. a sua cola. Todos os inimigos foram eliminados. Boa!